Quando você sai do dentista, professor, parem de escrever e prestem atenção na explicação, terminou de explicar e apagou o quadro sem os alunos terminar de copiar, os alunos, empresa de jogos, lançamos um jogo com a física, mais realista de todos os tempos, a física, vejo o anime em algum aplicativo, abro o youtube, e me recomenda um vídeo sobre ele, abro o google, e aparece anúncio relacionado a ele, El, a nova ordem mundial deve tá envolvida nisso, quando você tá morrendo sempre no mesmo lugar no jogo, todo mundo tem um ponto fraco, sanção, aqueles, justifique sua resposta, alô é da polícia, sim, qual sua emergência, tá cheio de bandido aqui, onde o senhor está, na cadeia. Gente, vocês tomam um café com ou sem casca? Atendente, qualquer coisa só chamar, você, atendente. Quando você compra um fone de ouvido e consegue ouvir sons que você nunca escutou antes nas músicas? Minha mãe, vou sair, fica olhando as panelas no fogão para mim. Eu, pode deixar. Meus amigos me chamam no portão pra conversar. 10 minutos depois. Demorei 2 horas e 25 minutos pra impedir essa foto. Uma imagem para deixar seu toque atacado. Quando você faz aniversário no mesmo dia que sua filha e a pirralha é fã de cerveja. Meu namorado, e agora o que você tem? Eu, nada. Ontem à noite na festa fantasia, muitos pensaram que eu fiz o melhor cosplay do Homem-Aranha, mas a verdade é que eu caí de moto. Essa é a Ana. Ana perguntou se João gostava de jogar videogame. Então João respondeu. Yahoo! Respostas acaba. Cara que come tijolo de vez em quando. E agora, será que faz mal? Tava cagando, mas já voltei. Eu começo a tomar meus remédios para esquizofrenia. Meu amigo. Eu compreendi. Você não me quer mais. Você não me ama mais. Vai e late feito louco na madrugada sem motivo nenhum. Não tenho dúvidas que o mascote da Copa do Mundo foi inspirado no fantasma Gasparzinho. O Galvão depois de ver que o Brasil se livrou da Alemanha. Copa do Mundo 2014. Brasil perde para a Alemanha. Copa do Mundo de 2018. Brasil perde para a Bélgica. Copa do Mundo de 2022 chegando. Brasil perdeu. Nunca mais torço para eles. 2022. Grupo que o Brasil caiu. Brasileiro automaticamente. Perdeu tudo. O drama de Fuleco. Morando de aluguel. 1998. Copa na Europa. França campeã. 2002. Copa na Ásia. Brasil campeão. 2018. Copa na Europa. França campeã. 2022. Copa na Ásia. As pessoas mais caladas. São as que menos falam. Esperamos nunca ouvir o rugido deste tigre. Potente demais esse suco. Tomei dois copos já. Três pratos de trigo. Existe. Três tigres tristes. Traga. Eu dando uma última olhada na festa antes de deixar o fogão a gás ligado e ir embora. Vou te mostrar uma coisa. Bem pra baixo do lençol. Ele era tão bom. Bom pai. Bom filho. Marido excelente. Descanse em paz. Achei o celular dele. Eu tentando tirar um cochilo depois do almoço. Diabo é isso. Calor do cão. Homem da caverna. Come fruta venenosa e morre. O outro homem da caverna. Anotado. A tia da previsão do tempo é a vida loca. Eu tentando ficar sério depois do meu amigo levar um tapão no equadro. Todos os sonhos têm um significado. Meu sonho. Disse-me algo que não sei. A primeira letra de uma frase é sempre maiúscula. Minha ex. Vai doer quando você me ver com outro. Eu no casamento deles. Eu observando e anotando certas atitudes para poder jogar na cara mais tarde. Em casa sem nada pra fazer. Tenho namorada por favor não insista. Não importa. Eu te amo tanto. Ela nem vai saber. Bloqueada. Nós homens só pensamos em uma. Minha avó. Cadê os netos mais lindos dessa família? Meus primos. O padre disse. Se a orelha fosse nas costas. Seria um anjo. Uma selfie antes de meter o terror nos pombos. Jantar de família cancelado. Meu tio não correu mais rápido. Vendedor. Vai pagar como? Eu. Por aproximação. Eu em seguida. Em outros países. No Brasil. 31 de dezembro à noite. Primeiro de janeiro de manhã. Pai. É impossível deletar o site da receita pra você não pagar o imposto de renda. Eu limpei sua bunda. E eu sei que você entende dessas coisas de internet. Não acredito que você tá de má vontade com o pai. Por que sua prova tá em branco? Porque às vezes o silêncio é a melhor resposta. Elegante e esportiva. Galinha italiana. Prefiro andar assim do que me queimar no sol. Quando minha mãe cortava meu cabelo na infância. O grupinho de dança da escola. Quando iam começar uma dança. Este sou eu e o meu quarto segundo a descrição da minha mãe. Minha mãe fazendo pastel sem óculos. Vai levantando às 5 e meia pra ir trabalhar. Eu na cozinha procurando bolacha. Foi pra isso que você apertou minhas tetas. Sua vagabunda. A pessoa peida. A mesma pessoa que pedou. Cagaro. Pode entrar. Ele não morde. O cachorro. Eu. Tenho que parar de publicar besteira. 5 minutos depois. Tá muito calor. Queria uma chuvinha. Tá chovendo muito. Queria um solzinho. Tá muito calor. Queria uma chuvinha. Moro eu sonhei que uma mina tentou me beijar. E eu falei. Não quero. Eu namoro. Viu? Não te trai nem sonhando. Calma amor. Não quero brigar com você. Ah. Então você quer brigar com outra. Eu. Quando tua mãe. Cortava teu cabelo na infância. O próximo que atacar uma granada. Fica sem recreio. Internet cai. Meu irmão que não vi há 3 anos. Caiu aí também. A cena do filme de terror quando você está assistindo sozinho. A cena do filme que está passando quando sua mãe passa pela sala. Se um vegano levar a namorada na moita. Ele come a namorada ou a moita. Oi. Tá fazendo o que? Nada e você. Você não pode cair da cama de noite se você dormir no chão. Quando sua mãe não está olhando e você coloca algum produto no carrinho antes que ela perceba. Tchau. 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 Obrigado.